Jogo histórico. O ginásio do Olivar Lavarda em Pato Branco recebeu o confronto entre o Pato Futsal e o Real Madruga de Araçatuba, São Paulo. Do lado paranaense, o Pato atual bicampeão da Liga Nacional e completando 700 jogos em 10 anos de história. No lado paulista, primeira participação na Copa do Brasil de Futsal. Um sonho de amigos que torna-se realidade em disputar grandes competições. O Pato Futsal entrou em quadra prestando homenagem a Frei Policarpo. Um mosaico com a imagem do homem de fé foi exibido na arquibancada e na camisa oficial do time. Frei Policarpo faleceu no dia 4 de outubro aos 96 anos de idade. Um minuto de silêncio também foi respeitado antes da partida. Por medidas de segurança, por conta da Covid-19, o jogo teve portões fechados. Quando a bola rolou, o Real Madruga criou as primeiras oportunidades. Demorou alguns minutos para o Pato chegar. E quando chegou, aos 7 minutos, um contra-ataque. Acelerando a jogada e Valença recebeu de Tiaguinho para fazer 1 a 0. No final do primeiro tempo, Peru e Tiago Selbach fizeram a jogada. E o William Peru fez 2 a 0 o Pato. Logo no início da segunda etapa, o Pato roubou a bola. E Neguinho tocou para Tiago Selbach fazer 3 a 0. O Real Madruga se esforçou para buscar o gol, mas parava nas boas defesas do goleiro Ramon. O time paulista teve Matheus expulso por esta falta. O quarto gol surgiu nesta jogada. Bola de Selbach para Tiaguinho tocar com categoria 4 a 0 o Pato. Depois, Tiago Selbach, o destaque do jogo. Recuperou a bola e avançou pelo meio. O camisa 11 preferiu o toque para Rabisco fazer 5 a 0. Resultado final. Pato e Real Madruga voltam a jogar no dia 21 de outubro em São Paulo. O Pato terá vantagem do empate para chegar nas quartas de final.